E aí, Bê, cê tá gostando? Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Sonhar e não poder subir no altar E aí, Bê, cê tá gostando? E aí, Bê, cê tá gostando? Agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória eu vou te dar uma dose de... Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar minha foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leva mal Não me leva mal Não me leva mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? E aí, Bê? E aí, Bê? Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, Bê? E aí, Bê? Está baixando o que me fez trouxa Trocou o certo plano duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, Bê? Você tá gostando? Tá gostando, meu irmão! Tá na hora de falar a verdade pra ele, hein? De um esquilo A viola Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava e o seu corpo treme A sua voz trava e o seu corpo treme E aí, Bê? E aí, Bê? Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Pra lembrar de mim Pra lembrar Solta a voz, solta a voz Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Essa não trata demais, coração Me deixa aqui Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não foi Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Agora solta a voz Agora solta a voz, geral Geral comigo, vem Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Perdido pra juntar Não vou brincar de amar Não vou brincar de amar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado De um estilo É, baixando aí Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor Do que te ver chorar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem cantou de fadas Com um final feliz Você tanto imaginou Posso ser julgado Me deixa aqui Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Por que o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Agora com você, vem Com um final feliz Quer chorar não há Não implora Desse por mim O que te ver chorar O que te ver chorar Eu não implora O que te ver chorar O que te ver chorar O que te ver chorar Vem! Vem! Estou indo embora agora Por favor, não implora Por quê? Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Oh, André! Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é isso que eu não me lembro Você que machucou meu coração E me deixou no bebo sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por quê? O homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Por quê? O homem não chora Sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue suas mãos 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 Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor agora E se tudo que foi bom eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor Deixa baixinho, canta comigo, canta comigo Machuca ficar sem você Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte É com você Tô com saudade Viver distante de você A minha vida sem você O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate Vem! Professor Profeta Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo É um castigo A minha vida sem você Está tão estranha No coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Então vem, então vem Como criança em seus braços Gosto quando encosto em meu nariz e faz Faz o quê? Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor é comum Eu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um É bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança Gosto quando encosto em meu nariz e faz Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Eu sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Meu bilu, bilu, bilu 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 Só conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Então salta a voz de Manaus! Canta forte! Vem! Você tá sofrido aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo o plano? Você tá sofrido aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem? Coloca a mãozinha em cima, a mãozinha em cima Comigo, vem! Oh, 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 oh Deixa de calor Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra cá molhando a minha cama Deixa de calor Você tá sofrido aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem se tá ouvindo o plano? Vem! Deixa de calor Você tá sofrido aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que você tá bem? Agora coloca a mãozinha em cima comigo no balanço Vem! Oh, oh, oh Tá lindo Vem! Deixa de calor 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 Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacino meu Eu te perdi Nem te esqueci Parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desnebou meu mundo Que você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Que se aponta o mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria o tempo Se eu pudesse eu voltaria o tempo E trazer a você E trazer a você Você pra mim Uh, 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 uh Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor nasce embora Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Já que você disse que eu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já crescei Segue sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Ei, gelou! Ei, gelou! Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Deixa baixinho, deixa Manaus, vem! Mas eu duvido Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Solta a voz! Vem! Eu só espero que você tenha feito mais por você Mas que você me diga por mim Vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara que ele nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Não me procure mais Não me procure mais Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, vem, 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 vem Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa só a galera, só a galera Sai da minha vida agora Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vem, vem Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai Segue seu caminho Vai Me deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo Pra voltar Olha o nosso sofá Na caixa de olho Na caixa de olho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Ou que tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar a inclina do seu coração Sempre vai ser Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre, meu amor Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do viral Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Alô Manaus, alô Brasil Aqui é forrozão, chute-bar Estouro da sua queijada Só pisadinho de luz Me diga como é que tá aquela donzela Aquela menina eu carreguei na cela Em cima do cavalo a gente se beijou Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu não me negou dando saques Já aí papai Senhor Coração do Moreno Tocando suas emoções Me diga como tá vaqueiro Como tá seu pai A sua família eu não esqueço mais Você mora na fazenda do interior Me diga como é que tá aquela donzela Aquela menina eu carreguei na cela Em cima do cavalo a gente se beijou Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Pela menina lá do roçado Que hoje mora na cidade grande Mora na cidade grande Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Ai que impressionante Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro apaixonado Pela menina lá do roçado Ai que impressionante Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro apaixonado Em permission e cantinho Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro apaixonado O coração do rão O coração do rão Finlara 21 samba Achei tudo que eu amava lá na minha vida, do interior pra capital E hoje moro na cidade, mas ainda me lembro daquela modinha no roçal Mamãe torrando tapioca e eu cortando milho para lhe ajudar Me lembro da nossa fazenda, daquela casinha que eu morava lá E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais Deixei tudo que eu amava lá na minha vida, do interior pra capital E hoje moro na cidade, mas ainda me lembro daquela modinha no roçal Mamãe torrando tapioca e eu cortando milho para lhe ajudar Me lembro da nossa fazenda, daquela casinha que eu morava lá E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais E vida de peão, e vida de vaqueiro e do interior eu não esqueço mais Se eu pudesse começar tudo de novo eu voltaria pra lá Se eu pudesse começar tudo de novo eu voltaria pra lá Se eu pudesse começar tudo de novo eu voltaria pra lá Legenda por Sônia Ruberti